Novidades sobre comércio de aeronaves, caça, setor espacial e cibernética. Um prêmio entregou hoje mais de 130 mil reais a pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento científico da defesa nacional. Confira agora na reportagem de Priscila Machado. O sociólogo Demetrio é autor de uma tese de doutorado sobre estratégias nacionais de desenvolvimento aeronáutico. Ele compara o caso do Brasil ao de outros países. Eu mostro um pouco como é que alguns países quase chegaram lá, como outros pararam muito antes e como o Brasil ainda hoje é um caso de sucesso, é um modelo do que fazer para desenvolver um setor avançado tecnologicamente. Demetrio foi um dos 16 vencedores do prêmio Marechal do Ar Casimiro Montenegro, entregue pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. As premiações vão de 5 a 20 mil reais. Esta é a quarta edição do prêmio, que tem o objetivo de incentivar a produção de teses de doutorado e artigos científicos, voltados ao fortalecimento da indústria nacional de defesa e aos setores aeroespacial, cibernético e nuclear. Esse prêmio, ele produz conhecimento para o Brasil. Ele traz conhecimento na área de ciência, na área de tecnologia e na área de inovação. E o Brasil, para se tornar grande, precisa pensar grande. E pensar grande tem que produzir conhecimento. A arquiteta Giovanna também foi premiada com um trabalho que fala de estratégias de desembarque nos aeroportos. Eu investiguei quais são os fatores que, de fato, interferem na qualidade de serviço no desembarque dos passageiros. Então, identifiquei quais são esses fatores. E, com base nisso, é possível propor algumas melhorias que, tanto o administrador aeroportuário, os operadores do aeroporto, eles podem utilizar essas informações para melhorar o padrão do nível de serviço que é oferecido no aeroporto. O ITA, a Embraer, a Embrapa são exemplos de inovações brasileiras que ganharam o mundo. A gente precisa difundi-los para outra área, para outras áreas do conhecimento. E a gente acredita que esse prêmio instrumentaliza um pouco nessa direção.